Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal E mano, o carro de hoje é do Kaique Vitor, galera, ele é da Bahia e tem 14 anos Tá mandando aqui pra gente um Skyline no DJI Speed Underground 2 Então muito obrigado aí Kaique pelo envio, muito obrigado a todo mundo que tá enviando seus vídeos aí pra série carro dos inscritos, galera Então já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo E vamos ver como é que ficou aqui o Skyline dele, beleza? Vamos dar uma olhadinha, eu acho que ele não vai colocar bodykit, galera Eu acho que ele colocou na descrição aqui, não, não é ele não, é outro inscrito, eu tô confundindo aqui Na minha opinião já colocou o bodykit mais bonito do jogo junto com aquele bodykit do 350Z, tá? Esses dois bodykits aí na minha opinião são absurdos de tão bonito que é, né? O aerofólio também, mas tá parecendo que tá sendo eu que tô tornando esse carro, viu galera? Colocou o aerofólio mais bonito, esse Rufus Cubes aí pra mim não fede nem cheira Ele tá bem tranquilo, só um pontinho ali no capô, né? Não aparece tanto Retrovisor, colocou um retrovisor ali meio oval, né? Vamos dizer assim Cano de descarga maravilhoso também, velho Por enquanto, perfeito o carro dele Rodinha, show de bola, isso Eu ia falar pra ele aumentar mais o aro Aumentou, show de bola também Cara, perfeito, hein? Ele parece que ele já mexeu na performance porque o carro já tá baixo Então ele já deixou isso aí arrumadinho Já deixou o carro no máximo aí de performance Né? Vai colocar aqui o aerofólio vermelho Vamos ver agora também Uh, retrovisor também vermelho Roda, vai pintar? Não, vai colocar a roda É, branca mesmo, né? Cinza, né? No caso Preio vermelho também Esse, velho É eu que tô tornando esse carro, galera Eu acho Acho que sou eu que mandei meu carro pra série carro dos inscritos, né? Parece Agora vai colocar um neon vermelho Um vinil vermelhinho pra combinar com tudo Ó, vai colocar aqui em cima Vai colocar o quê? Tranquilo Esse aí eu não gosto muito desse vinil Mas tá, beleza Colocar por cima dele ainda Vamos ver Ó, esse aí já Não Não vai colocar Senão seria já Várias vezes já enviaram o vinil daquele jeito Olha Tá copiando um carro dos inscritos que já teve aí, eu acho, hein? Já teve um carro dos inscritos que o cara fez esse vinil aí Acho que foi o RX-8 ainda, hein? Se eu não me engano É, mas esse vinil aí eu já não gostei tanto não, galera Mas tá tudo tranquilo ainda, velho A combinação de couro eu gosto, né? Esse vinil aí não é o mais adequado, né? Vamos se dizer assim Mas eu ainda gosto dele Bem tranquilo Não, não vou mentir pra vocês Eu não gosto desse vinil, galera Esse vinil de carroceria aí Não sou nada fã dele Mas tá aceitável A gente finge que a gente não viu, né? Porque, por exemplo, você tá dirigindo no meio da corrida E você olha de trás o carro é vermelho De frente o carro é preto, entendeu? Dá um meio que uma bugada na mente, velho Mas tá suave, galera Vamos lá, vamos ver aqui Fumacinha vermelha também Lógico, né? Pra ficar bem tranquilo, ó Olha ele fazendo o carro, galera Deixa eu ver aqui Vai colocar dois tons de fumaça, será? Não, é vermelhão, velho Confiei E é isso aí mesmo que ele vai fazer Aí, ó De boa Porta-malão Aí o carro é vermelho atrás Mas o porta-mala preto, entendeu? Ficam meio com a Desintonia de cor Que eu não sou muito fã desse negócio, não, galera Mas tá bem bacana ainda No final das contas Ficou legal, velho No final das contas Ficou legal porque ele fez tudo muito safe Ele não colocou muita cor Colocou tudo bem tranquilo Ele é um cara igual a de nitro Vocês viram ali Três galãozinhos de nitro E o Skyline Olhando de trás assim Vermelho Ele fica bem bonito, né, cara? Nunca tinha percebido ainda Que ele ficava tão bonito assim De trás Vermelho, não Aí o vermelhão agora Nenhum vermelho Ele ficou procurando ali Mas achou no final das contas Vamos lá O capôzinho dividido ia ser da hora Mas ele colocou aquilo lá Que ele gosta Porta pra cima Tão tranquilo Kaique, tá de parabéns seu carro Ficou legal Eu não sou muito fã desse vinil Tenho que ser sincero Mas o carro No total Ficou bem da hora Beleza? Deixem nos comentários O que vocês acharam Galera, tamo junto Muito obrigado Falou E até o próximo vídeo Like e se inscreve no canal Galera, é nóis E aí